O que mais aprendi com ele, e teve uma passagem que ele até contou agora há pouco tempo, no outro podcast. No pode-papo, vai falar. É, lá no pode-papo, ele contou lá no pode-papo o bagulho da calça, cara. Que é a história da calça. Porra, Blue, ele não lembra direito da parada. Ele acha que tem uma treta, o cara dá, não tem treta. E aí, porra, ele não lembra o que aconteceu com a calça. Que história é essa que eu tô falando? Eu lembro da parada total, porque foi comigo, ele tava falando assim, Porra, queria até pedir desculpa os caras, se eu ramelei nas ideias. Porra, tu não ramelei nada, irmão. O que aconteceu? A gente, quando vinha pra São Paulo, vinha pra gravar, sabe? Porque não tinha estúdio acessível pra mim no Rio, então eu tinha que vir gravar em São Paulo. Então eu tava gravando no ateliê, e aí, porra, os shows não eram fechados com tanta antecedência, e avisaram, ô, Bil, tem um show marcado. Seu Celso avisou, Bil, tem um show marcado aí. Porra, no sábado, era tipo sexta-feira. E eu vim e voltava de ônibus, eu falava, não vale a pena eu ir embora a sexta pra voltar no sábado pra fazer o show. Eu vou ficar logo aqui. Eu vou ficar por aqui. Só que, porra, todas as roupas que eu tinha, eu já tinha usado. Aí comentei no estúdio, falei assim, pô, caraca, mano, tem um show hoje lá no Radial, que era um clube que tinha lá no Radial Leste e tal, o bagulho de esturumbado, a gente era atração da noite e tal, pá. E, porra, caralho, eu tô sem roupa aí. A mina que trabalhava no estúdio comentou, pô, cara, tem uma calça aqui que tá aqui o maior tempão. Ela é do Blue, como o Blue tá produzindo teu disco, pô, pode ser que ele te empreste. Pô, o certo era eu ligar pro Blue, perguntar pra ele. Falei, não, é do Blue, porra, acho que se eu usar e lavar e botar aí de novo no lugar, acho que vai ficar na moral. Porra, foi eu com a calça pro show. Pô, o Blue nunca vai em show, porra, nunca ia, eu nunca vi ele no show. Caralho, mano, e era uma calça específica da FUBU, que era uma marca foda da época, não era qualquer pessoa que tinha. Era uma puta calça da hora. Puta calça, mano. E ficou certinha em mim, porque a gente tem quase o mesmo tamanho, tá ligado? Ficou boa pra caralho. Então eu tava na minha calça da FUBU cantando pra caralho, quando eu olhei ele marcha, o Blue assim, mano. Me olhando, mano, falei, caralho. Vai perceber. Pô, não, já tinha percebido, já mudou a minha postura no palco, mano. Já fiquei outra pessoa, falei, caralho, demora. Quando eu desci, aí fui na direção dele, falei, qual é, Blue? Porra, mano, olha só. Quando eu desci, de boa, Blue, tá tudo certo, irmão. Fica de boa. Falei, pô, mano, amanhã vai tá lá lavado e no mesmo lugar, valeu, mano. Desculpa mesmo, não tenho que te avisar, não. Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo, tá tudo certo, papá. Ele tranquilão, meu porra, preocupadaço. Aí depois eu lavei a calça, botei lá no lugar e tal. E tudo certo. Por que ele ficou achando que tinha... Porque ele é igual você, Blue, é doido, pô. Quando eu vi, eu ri pra caralho, eu falei, Blue, é doido, mas eu deixei a calça lá, cara. Então, tipo assim, se houve uma ramelada, a ramelada foi minha, né? Você não devia ter pego a calça dele sem pegado um pouco. Mas não é uma calça. É a calça, é. Era a calça, é isso aí, não é uma calça que eu quero. Essa foi uma das poucas vezes que eu comprei uma roupa lá na Urugua, uma camisa falsa de marca, foi da FUBU, tá legal? Não, não, virou febre nacional, mundial, essa porra. Todo mundo tinha, todos os camelôs tinham roupa da FUBU. Pô, era, beleza, era as peças fodas, né? For us by us, né? Que era a rapaziada fazendo de nós pra nós, rapaziada preta de Nova York, pô, foda. Foda demais. Porque eles usavam as roupas das marcas mais tradicionais e tal, e elas não tinham os tamanhos que eles queriam, não tinham o design que eles queriam. Mano, alguém teve a sacada, vamos fazer nós as nossas próprias roupas. E aí, nego foda do rap da época, começou a piar na capa do disco com as roupas e algumas fotos dos caras não eram nem patrocinadas, postava, posava de forma espontânea, né? Cara, isso fez a marca, deu pra lá. É, isso é o que a marca mais quer, né? É uma promoção espontânea. Não, espontânea é... Quer dizer que a marca é hype. Quer dizer que tem algo ali. Sumiu a FUBU, tipo, acabou? Eu não sei se acabou, mas... É, nunca mais ouvi. Mas esse...